A crise econômica ainda continua quebrando empresas pelo país. Uma das últimas foi essa oficina mecânica no DAIA, Distrito Agroindustrial de Anápolis. A empresa era uma das mais tradicionais de Anápolis. Prestou 54 anos de serviço como autorizada na manutenção de caminhões e chegou a ter 120 funcionários só na matriz. Mas desde o dia 16 de agosto está, sim, de portas fechadas. E são exatamente os funcionários os mais prejudicados. Mas não era para ser assim. No momento da dispensa, eles tiveram da empresa a promessa de que receberiam todos os direitos trabalhistas. A partir do dia 16 de agosto, eles chamaram todos nós, fez uma reunião e falou que a gente poderia ficar em casa, que eles iriam estar pagando o nosso salário normal e até o acerto vim, até eles fazerem um acerto com a gente, demissional, né? E aí, possivelmente, a outra empresa que iria sumir ficaria com algum dos funcionários. Mas não foi isso que aconteceu. Mais de dois meses depois, eles só conseguiram com muito custo receber um salário atrasado. O nosso FGTS e o INSS estão atrasados. Deus demais que não são depositados, não só daqui, mas das filiais também, que nós temos mais quatro filiais. Não assinamos aviso, muitos aqui estão com as carteiras retidas na empresa e não acerto. Já tivemos umas três audiências no Ministério do Trabalho e estão só enrolando a gente. As dificuldades já são evidentes. Sem salário e com as contas se acumulando, os funcionários se reuniram na sede da empresa para cobrar providências. A gente já vai para dois meses, já fechando o segundo mês de salários atrasados. A gente tem família, casa financiada, tem água, tem luz, tem criança em escola, tem dois filhos pequenos. E está uma situação complicada. Mas está difícil conseguir uma resposta. Os donos quase nunca atendem o telefone. E quando atendem, dão sempre uma resposta que não traz solução e muito menos esclarecimento. Está muito difícil de entrar em contato com eles e quando a gente entra é muito difícil de responder também. A gente sempre chama e pergunta para eles o que tem resolvido. Que eles estão com um problema na fábrica, a respeito jurídico, juridicamente. Mas até hoje nada. Então nós estamos em uma situação muito complicada aqui.